Música Queridos amigos e irmãos, o Evangelho do quinto domingo da quaresma convida-nos a olhar para Jesus, a aprender com Ele, a segui-Lo no caminho do amor radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. O caminho da cruz parece, aos olhos do mundo, um caminho de fracasso e de morte, mas é desse caminho de amor e de doação que brota a vida verdadeira e eterna que Deus nos quer oferecer. Os gregos vieram a Jerusalém adorar a Deus no templo, mas quiseram encontrar-se com Jesus, conhecer Jesus e o seu projeto, tomar contato com a salvação que Ele veio oferecer. Agora, quem estiver interessado em encontrar a verdadeira libertação, deve dirigir-se ao próprio Jesus. E a salvação na libertação que Jesus veio trazer tem um alcance universal e destina-se a todos os homens, mesmo àqueles que vivem fora das fronteiras físicas de Israel, como os próprios gregos. O fato que os gregos não se dirigem diretamente a Jesus, mas aos discípulos, mostra talvez a responsabilidade missionária da comunidade de Jesus, encarregada da missão de levar Jesus a todos os povos da terra. O fato de Filipe falar primeiro com André e só depois os dois irem contar o que se passa a Jesus, reflete a dificuldade com que as primeiras comunidades cristais deram o passo para a evangelização dos pagãos. João quer provavelmente sugerir que a decisão de integrar os pagãos na comunidade de Jesus não é uma decisão individual, mas uma decisão que a comunidade tomou depois de haver consultado o Senhor. Quem vai ao encontro de Jesus? O que é que vai encontrar? O Messias, aclamado pelas multidões, preocupado em gerir a carreira e em manter a todo custo o seu clube de fãs, que faz prodígios de equilíbrio para não desagradar as autoridades constituídas e não arruinar as suas hipóteses de êxito? No horizonte próximo de Jesus está apenas a cruz que é o momento da sua glória. Ele está consciente de que vai sofrer uma morte violenta e maldita e que todos o vão abandonar como um fracassado. Paradoxalmente, ele está consciente também que nessa cruz se manifestará a glória do Filho do Homem. A morte de Jesus não é um momento isolado, mas o culminar de um processo de doação total de si mesmo que se iniciou quando o Verbo se fez carne e plantou a sua tenda no meio dos homens. É o último ato de uma vida de entrega total aos projetos de Deus, feita amor até o extremo. Durante toda a sua existência terrena, Jesus procurou em cada palavra e em cada gesto tornar o homem livre de todas as opressões, dotá-lo de dignidade, dar-lhe vida em plenitude. Sem se assustar com a perspectiva da morte, cumprindo até o fim o projeto libertador de Deus em favor do homem, Jesus levou adiante a sua luta pela libertação da humanidade. A sua morte é consequência do seu confronto com as forças da morte que dominava no mundo. Dando a vida por amor, Jesus deixa aos seus discípulos a última e suprema lição, a lição final que eles devem aprender. Com a morte de Jesus na cruz, os discípulos aprendem o amor até o extremo, o dom total da vida, a entrega radical aos projetos de Deus e à libertação dos irmãos. O que é que nasce deste dom de Jesus? nasce uma nova humanidade. É uma humanidade que Jesus libertou da supressão, da injustiça, dos mecanismos que geram sofrimento e medo. É uma humanidade que venceu o egoísmo e que aprendeu que a vida é para ser dada sem limites por amor. Não há dúvida que o dom da vida dá abundantes frutos de vida. Na cruz de Jesus manifesta-se, portanto, o projeto libertador de Deus para os homens. Quem quiser conhecer Jesus deve olhar para esse homem que põe totalmente a sua vida ao serviço dos projetos de Deus e que morre na cruz para ensinar aos homens o amor sem limites. Deve aprender essa verdade que para Jesus é evidente. Não se pode gerar vida para si próprio e para os outros sem entregar a própria vida. A vida nasce do amor, do amor total, do amor que se dá até as últimas consequências. Só o amor como dom total é fecundo e gerador de vida. Em verdade, em verdade, vos digo de Jesus, seu grão de trigo caído na terra não morrer, permanece só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a si mesmo e se fecha no egoísmo estéreo, quer se preocupar apenas com defender os seus interesses e perspectivas, perde a oportunidade de chegar à vida verdadeira, à salvação. O apego egoísta à própria vida levará ao medo de agir, à dificuldade em comprometer-se ao silêncio perante a injustiça. em suma, há uma vida de medo e de opressão que é infecunda e não vale apenas ser vivida. Ao contrário, quem é totalmente livre do medo, quem se esquece dos seus próprios interesses e seguranças e se compromete com a luta pela justiça, pelos direitos, pela dignidade e liberdade do homem, quem ama tanto os outros que entrega a sua vida por eles, esse dará frutos de vida e viverá uma vida plena que nem a morte calará. É esta vida que tem sentido e que leva o homem à realização plena. Jesus viveu esta dinâmica da vida dada por amor, sem medo de enfrentar o mundo, sem medo de enfrentar este sistema de opressão e de injustiça que pensava poder manter os homens escravos através do medo da morte. Jesus está livre desse medo e, portanto, está livre para amar totalmente. Aqueles que querem ver Jesus e conhecer o seu projeto, ele propõe o mesmo caminho, o caminho do amor e da entrega de si. Ser discípulo é colaborar com Jesus na libertação dos homens que ainda são escravos, mesmo que isso signifique enfrentar as forças de opressão do mundo e enfrentar a própria morte. Se alguém me quer servir, siga-me. Quem aceitar esta proposta permanece unido a Jesus entra na comunhão de Deus. Poderá ser desprezado pelo mundo, mas será honrado por Deus e acolhido como seu filho. Este evangelho termina com a voz do céu que glorifica Jesus. É uma forma de mostrar que o caminho de Jesus tem o selo de garantia de Deus. A voz do céu assegura que a forma de viver proposta por Jesus é verdadeira e que Deus garante a sua autenticidade. Confirma-se desta forma aos discípulos que oferecer a vida por amor não é um caminho de fracasso e de morte, mas um caminho de glorificação e de vida. A glória é o peso no sentido de densidade de um ser. A verdadeira glória, a verdadeira densidade do ser de Jesus é que a sua humanidade é o lugar da encarnação do Filho Eterno do Pai. Porque estamos ainda no tempo da germinação secreta, não vemos ainda esta glória do Senhor. Mas acolhendo o testemunho dos apóstolos que comeram e beberam com Ele depois da sua ressurreição de entre os mortos, nós podemos deixar-nos atrair por Jesus, acolher e ver já pela fé o seu mistério de glória e testemunhar assim no coração do mundo que Ele, o Filho do homem, é verdadeiramente o Filho de Deus, o vencedor da morte. Que todos tenham um domingo abençoado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.